Oi pessoal, eu ainda estou me habituando a essa questão de fazer vídeos, de olhar para a câmera do computador, já fiz agora vários vídeos diferentes, a gente já estudou né pessoal, e a gente vai continuar aprofundando agora o nosso conhecimento, o vídeo é interessante porque daí os colegas depois que não tiverem acesso à internet, à web, vão poder estar revisando após o nosso período, quando a gente tiver os períodos de aulas presenciais, para também estar tirando as suas dúvidas, é uma forma de revisão, e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, chegando à casa de vocês, mesmo que à distância, espero que todos estejam bem. Nós vimos nos nossos últimos encontros, as características do conhecimento mítico ou teológico, como preferirem, mas uma narrativa que explica basicamente o mundo a partir da visão dos deuses, de um ser sobrenatural que controla tudo. E também vimos as características e as formas para a gente refletir né, diferente do senso comum, buscando uma reflexão mais aprofundada, enquanto o senso comum é chato, raso, agora a gente está procurando entender como é que funciona esse raciocínio mais complexo. Nós vamos estar usando de referência a obra da Marilena Schaui, Iniciação à Filosofia, que é o livro didático que ela produziu aí, muito bom, bem interessante, para estar organizando esse raciocínio da gente. Então tudo que eu falar aqui, vai estar também aqui nos textos da Marilena Schaui, eu espero que todos possam ler, mas para que isso se torne mais claro, eu vou estar buscando explicar essas ideias. E uma das minhas ideias com relação a isso, talvez eu já tenha comentado, mas o que eu acredito que torna os seres humanos humanos é a capacidade de olhar para as estrelas. Quando os primeiros grupamentos humanos deixam de olhar para os próprios pés, para a sua própria existência e começam a olhar para o firmamento, para as constelações e se espantam com esse mundo que existe e para além do espanto buscam criar explicações racionais, explicações que não passam pela intervenção divina, é que a gente vai estar construindo e elaborando a filosofia. Então sim, eu acredito que olhar para as estrelas ajude a explicar o que nos torna humanos, mas a filosofia não nasce junto com o ser humano. Primeiro vem as explicações míticas, depois as de senso comum e só bem depois, de forma bem recente, lá na Grécia Antiga, que vai surgir a filosofia que é a base de todo conhecimento científico. O raciocínio filosófico sustenta todas as diferentes ciências que surgem depois. Então eu trago aqui para vocês uma citação do Albert Einstein, que fala que o mais importante, e isso é uma citação que eu trago bem válida para esse contexto que nós estamos vivendo, da Covid-19, do isolamento social, que o mais importante para o mundo do conhecimento não é em si aquilo que já foi produzido, aquilo que a gente já sabe, mas a capacidade da gente superar aquilo que a gente já sabe, imaginar e buscar um novo. E isso é mais importante, a imaginação é mais importante do que efetivamente tudo aquilo que a gente já tem construído ao longo da história. Então buscar este novo, buscar este além, é o que nos torna humanos também, e é muito imprescindível para o conhecimento humano. Então é para a gente pensar esse momento que a gente possa imaginar novos cenários, e a partir desses novos cenários, estar buscando novas realidades, muito mais conhecimento. Albert Einstein mostrando para a gente que ele continua super atual. Então vamos à questão que vai estar embasando aí o nosso raciocínio, que é a importância do processo de abstração para o surgimento da filosofia. Então tem uma série de condições que vão estar ligadas ao surgimento da filosofia na Grécia Antiga. E nós vamos buscar entender que condições são essas e como elas juntos vão estar levando isso. Mas antes disso, é preciso entender o que é uma abstração. Então a abstração é sempre aquilo que a gente ignora as características individuais, particulares, e foca única e exclusivamente na essência de um objeto, de um animal ou de algo da natureza. Não ela tem sempre o objetivo de agrupar aquilo que é comum. E aqui eu trago dois exemplos, o das aeronaves, que são objetos que têm o poder de voar, e tem três exemplos diferentes aqui, helicóptero, avião supersônico e outros. Ou até mesmo dos mamíferos, que reúnem uma gama de animais bastante diferentes entre si, que vivem tanto na água como na terra, mas que têm algo em comum, que vocês já estudaram em biologia, eu espero que vocês lembrem, porque eu não me recordo agora. Mas vejam que a gente tem animais bem diferentes reunidos dentro desse mesmo conceito. Então a abstração busca a essência de algo, aquilo que é comum em vários objetos ou elementos da natureza diferentes. E eu vou explicar pra gente como é que a gente elabora, né? E por que que essa abstração é tão importante pro surgimento da filosofia. Então quando a gente busca um conceito sobre algo, a gente tá sempre falando de uma ideia. Por mais que essa ideia represente a realidade, ela não é a realidade em si. Então, voltando lá pra ideia dos mamíferos. Por mais que os mamíferos existem, sejam algo concreto na realidade, o mamífero em si, o conceito de mamífero não existe na natureza. É uma forma de agrupamento que nós conseguimos elaborar somente, única, exclusivamente aqui, ó, na nossa cabeça, com os nossos neurônios. Então a gente vai tá buscando entender que ideias foram essas, que conceitos foram esses, elaborados lá na Grécia Antiga, que levaram ao surgimento da filosofia. Algo tão importante e que determina a forma de pensar e o raciocínio do mundo moderno, ou seja, depois de 1500. Apesar que a gente tá tendo uma série de retrocessos e se tá baseando uma série de questões, mas também nesse período que nós estamos vivendo hoje, 2020, da Covid-19, relacionando isso com um processo de intervenção divina. Que daí, nesse caso, seria uma explicação mítica para a natureza. Mas agora nós vamos falar sobre filosofia, conhecimento científico, abstração, e vamos deixar de lado os valores, as experiências do ambiente mítico e do senso comum. Vem comigo, né? Então a gente volta para a pergunta. Qual a importância desse processo de abstração para o surgimento da filosofia? E nós vamos falar agora das condições históricas, ou seja, o que de fato os negros fizeram, como fizeram e de que forma isso tudo junto, embolado, chegou nesse contexto da filosofia, que permitiu aos gregos olharem cada vez mais para as estrelas e menos para o seu próprio umbigo, e com isso permitiu que eles pudessem florescer o conhecimento de seu tempo. A primeira condição histórica são as viagens maríticas, marítimas. Por quê? Eles imaginavam que no mar e também em terras além mar, ou seja, terras para além do mar Mediterrâneo, viviam figuras, seres mitológicos que interviam na natureza. Qual foi a surpresa deles? Ao viajarem pelo Mediterrâneo, ao se depararem com os novos locais, era de que lá haviam seres humanos tal qual eles, e que haviam elaborado uma série de raciocínios e explicações diferentes da deles. Então isso serviu para, num primeiro momento, romper, dar uma ruptura com o pensamento mítico, desmitificar o mundo. Porque quando eles se deparam com o mar, que não tem monstros e não tem deuses, com outras terras que não tem monstros, que não tem deuses, eles começam a se perguntar, olhando lá para as estrelas, será que de fato as explicações sobre a natureza, sobre a origem do ser humano, que davam explicações mitológicas, eram de fato verdadeiras? Talvez vocês já saibam a resposta dessa pergunta. Mas não foi só isso que levou os gregos a elaborarem o pensamento abstrato filosófico, além das viagens marítimas que nascem da experiência e do contato com diferentes povos. Porque a Grécia, por ser bastante insular, tem várias ilhas nessa região, muitas ilhas. Ela muitas vezes tem dificuldade de alimentar o povo, todo o povo que estava lá e precisava buscar alimentos fora da Grécia. E é por isso que eles viajam, gente. É por uma questão bem prática. Querem comida? Mas, além da comida, eles encontram o diferente. E, ao encontrarem o diferente, eles não dizem, ah, o diferente, eles estão errados. Não. Eles olham para o diferente e pensam, uau! Eles pensam diferente. Como posso aprender com eles? Eles comparam as narrativas, eles buscam apreender algo daquela nova experiência que surge diante deles. A segunda condição histórica que surge paralelamente é a do calendário. Como assim do calendário? Pode parecer meio ridículo, mas se vocês mostrarem um calendário e dizerem que hoje é dia 13 de abril de 2020 para a vaquinha mimosa de vocês, ela não vai entender bulho, ufas do que vocês estão falando. Ou mesmo, vale também para o cachorro, para o gato, para o papagaio, ou sei lá qual é o outro animal. Com isso, eu quero dizer o quê? Que o calendário, gente, ele é uma abstração conhecida e criada com significado, criado somente para a mente humana. E a gente demora, inclusive, um pouquinho para entender o significado do calendário. As minhas filhas têm cinco anos, quase seis, e elas ainda não tentam ainda iniciando esse processo de conhecer o calendário, muito com base na referência da própria data de aniversário, dos dias, da passagem do tempo. Mas quando os gregos organizam um calendário, eles estão, de uma certa forma, controlando o tempo, a passagem do tempo. E não mais os deuses controlam a passagem do tempo, mas são os próprios seres humanos que percebem, através, principalmente, além do dia e da noite, das estações, percebem ciclos repetitivos nesse tempo e organizam um calendário, que tem uma função, tem validade para todo mundo, independente do lugar do mundo em que aquele sujeito esteja. E vários grupos organizaram calendários diferentes. Mas os gregos, por estarem elaborando o calendário, viajando e por uma outra série de condições, isso tudo vai permitir que a filosofia surja nesse contexto. Depois disso, a gente tem o surgimento da moeda. Por que o surgimento da moeda? Como eles estão viajando para comprar produtos que eles não têm, porque a região, geograficamente, a região deles, por ser muito próxima do mar, por ter muitas montanhas, ela não é muito propícia para a agricultura, então eles buscam em outros lugares o material. E para que eles não precisem ficar únicamente, exclusivamente, trocando, vejam só que eles elaboram a ideia da moeda, ou seja, um metal, nesse caso, a gente usa cédulas, papel, que não tem valor nenhum, mas que a gente aprende, é convencido de que tem um valor. Então, a partir disso, a partir dessa elaboração, desse convencimento dos outros povos também, de que aquilo ali tem um valor, eles conseguem substituir e transcender, sair daquela, dos limites que o escambo, que é a troca simples, impedia a eles de avançar. Então, agora eles não precisam mais deixar de fazer um negócio, deixar de fazer uma venda ou uma compra, porque eles não conseguem entrar em consenso sobre o produto que eles querem trocar, né? Por exemplo, eu tenho galinhas e alguém tem lápis. Eu quero lápis, mas a pessoa que tem os lápis não quer as galinhas, não é, é vegetariana e não come carne. Então, a troca não ia ocorrer. Eu ia precisar procurar alguém que tivesse lápis e que quisesse as galinhas, que era o que eu tinha para oferecer. Então, vejam que a moeda vai intermediar esse processo e ela não assiste. Lembrem da vaquinha mimosa. A vaquinha mimosa não vai entender o valor do dinheiro. Provavelmente, se vocês botarem uma nota de 100 reais dentro do coxo, ela vai comer junto com a alimentação que vocês colocarem para elas. Não vai dar valor nenhum para isso. E isso é uma abstração. É aquilo que só a mente humana é capaz de alcançar e de entender, porque nós fomos ensinados a isso. Além disso, além dessas três características, surge a lógica da vida urbana. E aí, pessoal, nesses cenários, os comerciantes, que estão muito por trás das viagens marítimas também, eles começam a propor explicações diferentes também para patrocinar grupos diferentes, especialmente os ligados às artes, ao conhecimento. Por quê? Porque as explicações míticas do mundo davam muito poder, especialmente através das terras, para os nobres, para os aristocratas. Então, os comerciantes, eles buscavam também patrocinar narrativas ou ações que não trariam mais benefícios ainda para o cenário dos aristocratas rurais. Lembrando que esse cenário aí da vida urbana vai apresentar uma série de novos problemas e que o surgimento de, uma outra coisa que eu já vou falar, também vai ajudar bastante. Por quê? Quando as casas estão muito próximas, não havia só o conflito entre comerciantes e aristocracia rural. Pela própria proximidade, muitas pessoas num espaço muito pequeno, imaginem uma casa de um apartamento de 60 metros quadrados e 4, 5 pessoas morando nele, não podendo sair dele, ou a quantidade de conflito que tem. O espaço urbano, claro que guardado a escala, é basicamente isso. Muitas pessoas num espaço muito pequeno e que precisam conviver sem se matar. Na sequência disso, a gente tem o surgimento da escrita alfabética. Diferente dos egípcios que usam os hieroglifos, dos chineses que até hoje usam os ideogramas, ou seja, para cada ideia eles têm um símbolo. Imaginem só que os chineses têm mais de 6 mil símbolos e as crianças quando aprendem a ler e escrever, precisam aprender 6 mil símbolos e o significado de cada um deles e decorar como é que se faz. A escrita alfabética possibilitou, primeiro, uma infinita gama de combinação de letras diferentes que com isso vão formar infinitas palavras. São poucas letras, gente. Efetivamente, o nosso alfabeto tem 23 letras. São algumas letras importadas ali no meio também, mas menos de 30 símbolos que, combinados entre si, vão gerar uma infinidade de palavras. Em diferentes línguas, percebam que vocês usam a escrita alfabética para aprender português, inglês, espanhol e todas as outras línguas que vocês quiserem. Com exceção do chinês, gente, porque daí o mandarim tu tem que decorar, então, e por isso que é uma língua tão difícil de aprender, tu tem que decorar os ideogramas, que são bem bacanas para as tatuagens, né, gente? É uma imagem que traz, né, um ideograma que representa a paz. Ah, o pessoal curte muito. Agora, para aprender a lei e escrever, se comunicar nessa forma de escrita, é muito mais complexo. Mas por que que isso ajudou a filosofia? O surgimento da... o nascimento da filosofia? Por quê? Era muito difícil para as escritas simbólicas representar conceitos. Lembra do que a gente falou antes da abstração? Então, quando era para representar dez ovelhas, tranquilo, desenha dez ovelhas ou coloca um número mais ovelha que traria esse significado, simbolizaria isso. Mas, por exemplo, colocar a ideia de saudade, representar através da escrita saudade, essa que a gente está sentindo de não estar juntos, pode ser tanto da Prof. Débora como de outras pessoas, eu sei que vocês morrem de saudade de mim, mas também dos colegas de vocês, mas vejam que saudade é um conceito que se aplica para todas as pessoas do mundo em várias situações diferentes. Alguns vão ter saudades dos pais, outros do namorado, outros do irmão, outros de vivências. Então, a saudade é uma abstração, é um conceito que na escrita simbólica a gente não tem muito bem como traduzir. Então, não tem um símbolo, uma única forma de desenho que simbolizaria a saudade, assim como felicidade, justiça, que são conceitos, abstrações. Então, essa escrita vai colaborar também nesse sentido. E por último, mas não menos importante, a gente tem o surgimento da política. A política, gente, na política vale tudo e eu não sei por que que não está rodando esse gif aqui, antes eu testei e estava rodando, mas a Mafalda veio aqui para nos dizer que na política vale tudo, gente. Vale tudo, tipo, vale tudo de briga? Não. Vale tudo em que sentido? Vale discutir ideias, vale argumentar, vale errar, vale acertar. E, especialmente, a política traz a ideia da lei que tem de ser obedecida por todos os sujeitos, independente das classes sociais, se é aristocrata, se é comerciante, se é trabalhador do campo ou trabalhador da cidade. Vai trazer a ideia da lei. Vai trazer a ideia da discussão, do basear um raciocínio, um pensamento a partir da contradição dos diferentes, do conflito. e o diferente vai ser importante para a elaboração desse raciocínio. E, além disso, e mais importante ainda, a gente vai ter um espaço urbano em que tu vai ter que fazer a escolha, gente, baseada no raciocínio, na argumentação e não no achismo. Então, quanto mais o diferente se coloca, essas discussões da esfera pública vão trazer essa experiência do diferente que somente no espaço público se elabora. Abandonando, tá, cada vez mais as explicações míticas para a natureza, para explicar a realidade. Então, o que era importante para explicar a realidade era, vai ser baseado na discussão, na escolha racional dos sujeitos que vão estar argumentando. e, assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Qual a importância do processo de abstração para o surgimento da filosofia? E aí, a gente tem uma série de questões que vão estar surgindo na Grécia Antiga que estão relacionadas a abstrações. Todas essas características que eu apresentei para vocês estão relacionadas a esse processo de abstração e que vão revelar o quanto os seres humanos estão olhando para as estrelas, tá, o quanto eles estão abstraindo, elaborando conceitos. Abraço, o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.